O brilhante João Paulo Medina esteve aqui no Mundo da Bola no sábado e deixou a seguinte pergunta no ar. Ele falou, olha, nós vamos tomar muito cuidado com a individualidade. E elogiou demais o Tite, sem dúvida é um cara diferenciado, e fez a seguinte pergunta. Se você pegar, simplesmente tirar o Tite do Corinthians e colocar no Palmeiras, e tirar o Marcelo do Palmeiras e levar pro Corinthians, será que o Palmeiras de repente começa a voar e o Corinthians começa a cair de produção? Não. Acho que não. Será que o Corinthians continua jogando muito e o Palmeiras vai continuar no mesmo buraco? Eu acho que não.